Yavé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará Ele já está aqui em nosso meio, aleluia! Yavé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará Aleluia! Sentimos Tua glória neste lugar Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Sentimos Tua glória neste lugar Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Yavé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará Sentimos Tua glória neste lugar Ele está aqui Algo grande acontecerá Yavé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se ativa o sobrenatural Yavé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará Se adorarmos Se adorarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Ele quer ouvir a sua voz Se buscarmos Se buscarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se clamarmos Deus se manifestará Se clamarmos Deus se manifestará Ele já está aqui, ele já está aqui E a fé se manifestará Jire se manifestará Rafa se manifestará Cabe a ele, cabe a ele Iave se manifestará Jire se manifestará Rafa se manifestará Cante, Iave se manifestará Iave se manifestará Chirê se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará E a fé Rafa Adora E eu morri Adora 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 Se manifestará Envocamos Envocamos o Teu nome e a fé Ele está aqui neste lugar E a fé Clame, 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 clame E eu morri Chá Chirê Adora Adora Se manifestará Chirê Chirê Adora Adora Se manifestará Ele está aqui Ele está aqui Descerá Vamos, vamos, vamos E vai chover E vai chover E vai chover Vai chover Vai chover Abra as portas E vai chover Nós queremos Nós queremos, Senhor Vai chover Abra as portas Do céu E vai chover E vai chover E vai chover Amor Amor Amor